E o show de ofertas aqui da Vila Real Veículos não para com você, Carlão! E este horário agora é impróprio para menores de 18 anos, porque as ofertas vão fazer você ter um ataque cardíaco. Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Para todos os gostos e para todos os bolsos, meu cameraman. A SX da Mitsubishi está procurando um carro maravilhoso. 2011, estado de zero, com 28 mil quilômetros, pode passar para negociar. Vamos vender esse final de semana, vem para cá, super valorização no seu usado. Entrada parcelinhas de R$ 1.599, aí eu quero um pouquinho mais barato. Ford Fusion, R$ 2.008 mais teto, top de linha completinho. Entrada parcelinhas de R$ 799, qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Cameraman, New Civic, R$ 2.008 automático, flex. Max, entrada parcelinhas de R$ 699, mostra aqui, Astra 2011, Advantage. Esse tem as rodas 16, entrada parcelinhas de R$ 699, vamos mostrar a EcoSport 2012. 2012 tem, 2008 tem, 2005 tem, essa aqui, entrada parcelinhas de R$ 699. R$ 799, vem comigo meu camaraman, qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Toyota XLI, R$ 2.010, é lindo o carro. Entrada parcelinhas de R$ 799, vem comigo meu camaraman, está procurando um Voyaginho 2011. Ar, direção, vidros e travas elétricas, 1.0. Ah, quero o ponto 6, tenho, esse aqui. Entrada parcelinhas de R$ 699, eu não quero um Voyage, quero um Siena. Siena 2011, entrada parcelinhas de R$ 599, é completo, frente nova, atrativo, New Civic 2007 LXS, automático também na cor prata, aquele é cinza metálico, esse é prata. Entrada parcelinhas de R$ 699, vem comigo, Audi 2004, área de direção, vidros e travas, automática, aspirada. Está procurando uma Audi? Encontrou. Entrada parcelinhas de R$ 599, qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Cameraman, abre um zoom out, é muita qualidade, é muita oferta, mostra esse Astra, GTX 2011, esse branco, pega um insert, Cameraman. É lindo o carro, é lindo, maravilhoso, baixíssima quilometragem, entrada parcelinhas de R$ 799, vilarealveículos.com.br. Eu não quero saber quem morreu, eu quero é mais chorar e vem chorar na Vila Real Veículos esperando por você, hein?